O povo do Brasil! Pessoal, eu gostaria que todos estivessem aqui em cima pra ver a beleza da manifestação que toma conta do Lago da Batata com a presença de 5, 10, 15, mais de 100 milhões de pessoas representadas por aqueles que vieram aqui espontaneamente aqui não tem militância paga, aqui não tem organização partidária aqui é o povo espontaneamente vindo a praças manifestando o seu desejo de mudança eu quero dizer a todos que estão aqui é nas ruas, nas praças, nas esquinas que se encontram os democratas aqui nós só temos gente de bem que quer mudar a realidade brasileira tirar do governo aqueles que estão contaminando, intoxicando o Estado brasileiro por conta dos seus interesses políticos e partidários aqui só tem uma voz na praça do Lago da Batata é fora PT! 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 A luz aqui Pessoal, o Collins Um dos organizadores desse ato me pediu para ler os motivos pelos quais nós estamos aqui os motivos que nos unificam é claro que o instrumento da nossa unidade hoje é Aécio 45 Ele é o instrumento da mudança Ele que vai realizar nossos sonhos de reconquistar a democracia, a confiança e a credibilidade no Brasil Mas as bandeiras são as seguintes Cadê a luz aqui? Bota a luz aqui Nós estamos aqui Fatos de tanta corrupção Estamos aqui Fatos do aparelhamento do Estado Cada vez que eu falo vocês dão um grito aí, hein? Estamos fatos do Estado inchado e ineficiente Estamos fatos de pagar tantos impostos e receber quase nada em troca Estamos fatos de tanta inflação Estamos fatos de tanta insegurança, criminalidade e impunidade Estamos chocados com 56 mil homicídios por ano Estamos fatos de tratarmos bandidos como vítimas Estamos fatos do PT Fora PT Pessoal, peraí, olha, só um minutinho Fora PT Nós vamos ouvir agora Fora PT Gente, sou eu Colin aqui Eu estou pedindo para os nossos grandes e ilustres amigos para isso aqui no Grão Comício Então nós estamos fazendo o seguinte